As áreas protegidas são nosso maior recurso para manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado para gerações presentes e futuras. Unidades de conservação, ou UCEs, são áreas criadas pelo poder público com o objetivo de proteger seus recursos naturais. No Brasil, existem diferentes tipos de UCEs e podem ser divididas em dois grandes grupos. De um lado estão as de uso sustentável e de outro as de proteção integral. As reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, estão na categoria de uso sustentável. São criadas a partir da vontade do proprietário rural e não necessitam de um tamanho mínimo. No momento que decide criar uma RPPN, o proprietário assume o compromisso com a conservação da natureza. Além de preservar belezas cênicas e ambientes históricos, as RPPNs assumem cada vez mais objetivos de proteção de recursos hídricos, o bom manejo de recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas científicas, atividades recreativas e de educação, entre vários outros serviços ambientais. Hoje, elas já são 1.534, protegendo legalmente mais de 770 mil hectares em todos os biomas. No Ceará, existem 36 e protegem mais de 15 mil hectares do nosso território. Música 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 Legenda Adriana Zanotto